Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é o Robicin, galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo do Hitman 2, mais um contrato em destaque chamado Cleanup on Isley Scale. Não sei, a primeira é errada, tudo bem. Então a gente tem que matar essa galera aqui, dois como chefe, dois como garçom, e o opcional, a gente tem que eliminar eles com a queda de objeto, beleza? Então eu tô saindo aqui, ó, tem que matar esse cara aqui de garçom, esse eu também, e esses dois aqui de chefe. Então galera, seguinte, eu tô começando aqui de garçom porque eu acho que é mais fácil sair de garçom, pegar o disfarce do chefe do que pegar o disfarce do garçom, eu acho, tá? Não lembro. Então bora lá, partiu. Esse eu não tentei nenhuma vez, é a primeira vez que eu vou tentar aqui com vocês, espero que vocês curtam, que vocês deixem o like aí também pra gente, beleza? Dá essa moral, se inscreve se você não tiver inscrito, compartilha com o geral, porque aí janeirão, galera, Hitman 3, hein? Vou segurar a Hitman 3 até eu não vou aguentar lá, até o Hitman 3, velho. Vocês vão ter mais três meses aí de Hitman ainda, eu vou ter que me engolir ainda. Tô ansioso pra cacete pro Hitman 3, até lá eu já terei meu PS5. Beleza, vamos ver quem que é essa galera, na verdade, né? Bom. Essa menina aqui tem que ser de chefe. Chefe. E os caras que tem que me matar de garçom. Sério? Vamos ver se eu posso entrar aqui. Acho que eu posso ir. Tá, então quero de objeto, posso matar essa mina. Tá, eu vou ter que usar essa parada aqui, né? Eu vou pegar essa parada aqui. Vou entrar aqui rapidinho. Às vezes, eu vou ter uma relação positiva com a cacete e a arte com a gente. É, eu vou pegar essa parada aqui, velho. É, eu foda esses caras aqui, velho. É, eu foda esses caras aqui, velho. É, eu foda esses caras aqui, velho. Não sei como é que eles se comportam aqui. Tá, galera, talvez eu não tenha que vir por aqui, não. Qualquer coisa, dá pra trazer essa mina pra cá, né? Então, vamos tentar ir até a outra parte lá. Eu sou exatamente como um subterrâneo. Então, lá em cima. Vê se eu posso entrar lá. Esse cara aqui fica andando com a mina. Tá, tem um jeito. Tá, tem um jeito. Você deve ver isso agora. Eu entendo. Ah, mentira. Não, não é. Ei, não, não. Não, não. Blake, e o que você deve ser? Um lion tamer? Não preguntei a gente. Zoe! Você é uma vez. Eu sou uma vez. É uma vez. Sim, eu sou. 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 Eu não sei o que eles estão vendo... Eu não sei o que eles estão vendo... Eu não sei o que eles estão vendo... E aí... É, isso daqui vai ser mais complicadinho... Tem que fazer o cara... Deixa eu ver se eu consigo acertar o cara ali... Ei... Espera um minuto... Apenas para me ajudar... Por favor, senta para o cara... Isso daqui vai ser mais complicadinho... Tem que fazer o cara... Deixa eu ver se eu consigo acertar o cara... Ok, mas... Be careful! This is state of the art. Something terrible is happening! Oh, God! Oh, God! Oh, God! Help! Help! Help me, please! Help! Council is still in session. I'm not going to read that. A new version of the world won't pass for the kind of motion that one of the council members is pointing her to a nail. Huh, it wouldn't happen to be Jebediah Flock or Colbert, would you? Yeah. How do you know? Well, I happen to know he's on the council. He's one of the original five. You know, the first person who could fund the art society back in 1991. You're Blake Nathaniel, right? I don't know. If you don't mind the art gig, people are searching for the crowd of them. And where did you find him? Where did you find him? Oh, we're going to find him. Yeah? We're going to find him good. We've got some good results. Alright. And now we're going to Estaban Montoyle. O cara do Moreno de Carteira? É seguro dizer que foi um... Foi um dia interessante. Veja essa escara? Enfim, foi apenas o começo. Espíder, desfazos, antigos prontos... E, claro, as Washingtonas... Trigam rádos felizes. É verdade? Eles estão embaixo da sua nariz. É verdade. Bom, tá por fora aqui, hein! Droga! Fugiu duas moedinhas já, velho... Ah, Cedrula, é eu! Cedrula, eu tenho alguém aqui na terra, e eu vou começar a investigar. Ah? Oh, meu Deus! Foi uma ocasião horrível! Cedrula, nós temos uma confirmação. Oh, meu Deus, ajuda! Por favor, ajuda-me! Temos um braço, fique perto. Seja com você. Eu já tenho! Temos um braço. Temos um braço. Tudo bem, estamos em posição, senhoras e senhores! Não abandonaram o princípio. Fique alerta! Temos um braço. Temos um braço. Temos um braço. Temos um braço, senhoras e senhores. Temos um braço. Tá, acho que eu consigo chamar a atenção dele pra cá. Não consigo, não? Temos um braço. Temos um braço. Temos um braço aqui em cima da cabeça dele. Temos que tentar, né? Temos um braço. Ah, isso é dito. Está em cima. Está de sacanagem. Está em cima. 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 Beleza, agora preciso pegar o uniforme do chefe. Está em cima. 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 Estou ligado. Pegue-se. Ah, tá de sacanagem, né véi? O cara pegou! O cara pegou... Ah, cara... Oh, well? My mind must have been playing tricks. O cara pegou... Acho que tem alguma coisa pra derrubar nele, né? Um... A inuské? I have study here. Oh, shit. Me cita. Tá de sacanagem, velho! Tá de sacanagem, cara! Eles vão subir aqui O cara vai subir ali, velho! Ah, mano, acho que deu ruim, galera, o desafio! Hum, saco, viu? O que esse cara foi fazer lá em cima, velho? Tá de sacanagem, velho! Tá de sacanagem, velho! Ficou gente bugada ali, tá vendo? Isso aqui é foda! Caraca, velho! Tá de sacanagem, velho! Tá de sacanagem, velho! Tá de sacanagem, velho! Tá de sacanagem, velho! É... Ah, é um bagulho não, eu tenho que descer e baixar aquilo ali, eu mesmo Ai, fodeu, deixa eu ficar aqui na rebô, olhando pra parede Acho que o cara ficou bugado ali O que é isso? Não há dúvidas. Tudo bem. Man, é eu de novo. Ah, não foi... Ficou. Eu vou te dar uma vez. 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 Não! Será que eu consigo carregar aquele cara para algum lugar? Tá. O maluco desbugou ali. Eu vou te dar uma vez. É, eu sou eu. Ah. Um, vamos lá. Sim. Fique rápido. Então, eu tenho certeza de que... Você está aqui. Deixe-me saber se eu posso fazer algo. Desculpe. Vou correr agora. Trocar de uniforme. Dá meu uniforme aqui. Deu ruim, mas deu bom né galera. Então, isso que é importante. Quero sair por aqui. Beleza. Deu certo galera. Já que eu fiz de tudo para fuder o desafio, vai conseguir. Nem a minha burrice fez eu perder esse desafio. Beleza. Uma estrelinha. Concordo totalmente. Nem discuto. Então é isso rapaziada. Mais um desafio concluído com sucesso. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo. Beleza. Então, gente. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Um beijo. Eu fui. Tchau.